Ele simbolizou a união desse povo todo, né? Ele era muito carinhoso Era sempre nosso anjo, nosso bebê Eu gostaria que ele estivesse aqui, mas ele teve ruim Eu estou nadando a ser leitão e eu vou contar minha história Eu conheço o medo de ir embora Não saber o que fazer com a mão Gritar pro mundo e saber Que o mundo não presta atenção Eu conheço o medo de ir embora Embora não pareça A dor vai passar Lembra se puder Se não der esqueça De algum jeito vai passar Lembra se puder Se não der esqueça De algum jeito vai passar O sol já nasceu Na estrada nova E mesmo que o inveja Ele vai brilhar Lembra se puder Lembra se puder Se não der esqueça De algum jeito vai passar Lembra se puder Se não der esqueça De algum jeito vai passar De algum jeito vai passar De algum jeito vai passar Mãe Eternizado A gente conseguiu De algum jeito que o filho Tira uma coisa É, não chora Eita boneca Os royalties São pagos pelas empresas A união Estados e municípios Como uma compensação Ambiental e social Pela exploração de petróleo Eu quero saber até quando Vai continuar Prejudicando o estado do Rio de Janeiro Pela emenda dos deputados Ives Sempinheiros E Humberto Sou O percentual da união Seria mantido Mas acabaria a distinção Entre produtores E não produtores Se o estado do Rio Fosse um país Nós estaríamos Entre os maiores produtores De petróleo do mundo Com as novas regras A arrecadação do estado E municípios do Rio Cairia de 7 bilhões Para 100 milhões de reais por ano Quem sabe Faz a hora E não espera acontecer Então Vem, vamos embora Que esperar Não é saber Quem sabe Faz a hora E não espera acontecer Tão aqui no Rio de Janeiro o guia e o guia me levou para lugar errado eu to ouvindo o barulho da passeata ficando distante o que que eu li? a chuva, foi a chuva, chovendo muito, todo mundo encharcado a minha bússola encharcado, desmagnetizou a minha bússola e o barulho da manifestação ficando cada vez mais distante e ai o que que o guia fala? a gente quis cortar caminho pra ficar coberto no teon, que é um ponto mais alto ai na dúvida de vira esquerda, vira direita, eu perguntei o guardinha ai sabe como é que é carioca filha da p***, vai pra longe to começando a desconfiar quando o pessoal começou a falar com sotaque mineiro é também acho, estamos em Minas Gerais a gente ta em Juiz de Fora agora ta registrado o guardinha, volta lá e filma o guardinha rindo da gente perdidos da selva e aí e aí tchau 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 Obrigado.